Capítulo 14 Parada na beira do canal do Itajuru, Clarissa olhava com o olhar marejado o navio que acabara de atracar, trazendo o irmão e a cunhada que vinham do Rio de Janeiro logo após a lua de mel. Quando viu Luciano, Clarissa não conseguiu conter a emoção. Soltou-se do braço de Abílio e correu para ele, atirando em seus braços e beijando-o no rosto, na testa, nas bochechas. Estava tão contente que nem conseguia falar. Abraçou Jerusa também, permanecendo longo tempo abraçada a prima e amiga, agora também sua cunhada. Minha amiga sussurou, não sabe como sentir saudades suas. — Oh, Clarissa! — exclamou Jerusa, mal contendo as lágrimas. — Quanta saudade senti de você também! Abílio chegou por trás dela e cumprimentou o cunhado. — Como vai, seu Luciano? — Muito bem, seu Abílio, é um prazer revê-lo. — O prazer é todo meu. E virando-se para Jerusa, fez uma reverência e saudou com formalismo. — Senhora? — Ela respondeu ao cumprimento com um aceno de cabeça, e Abílio indicou-lhes o local onde se encontrava parado o carro de bois. Tinham ao seu lado, auxiliou-os com a bagagem, e o grupo partiu para casa. Ao ver aquela carroça rústica puxada por uma parelha de bois, Jerusa levou um choque. Pensava que iriam de carruagem, e espantou-se com a precariedade do transporte oferecido por Abílio. Ela olhou discretamente para Luciano e lhe fez um sinal imperceptível, e não disse nada. Depois de acomodados na traseira do carro, Abílio sentou-se ao lado de Tião, como sempre fazia, e puseram-se a caminho, deixando o burburinho do porto. Abílio comentou. — Peço desculpas pela carroça, dona Jerusa, mas é o meio de transporte mais prático que temos por aqui, além dos cavalos e dos burros, mas a gente logo se acostuma. Jerusa corou, percebendo que Abílio notara sua indignação. Pensou em arranjar umas desculpas, mas não sabia o que dizer, e Luciano fez sinal para que se calasse. O carro de bois foi seguindo adiante, passando pelos areais e pela floresta. Não havia muito o que se ver ali, e Jerusa pensou que Clarissa deveria estar muito infeliz naquele lugar. Era verdade que elas se encantaram com a entrada da barra e com o próprio canal que servia de porto, mas a cidade parecia uma lástima. Não havia calçamento nem organização, e as casas não eram lá grande coisa. — Como foi a viagem, indagou Clarissa, tentando interromper o visível mal-estar que acometia a cunhada. — Ah, foi ótima, respondeu Luciano. O tempo estava bom e os ventos favoráveis. — Que bom! Confesso que fiquei preocupada e rezei ontem o dia todo, implorando a Deus que não enviasse nenhum Nordeste ou Sudoeste. Clarissa ficou traumatizada com o naufrágio, esclareceu ao Bílio. — E não a culpo. Passou por momentos realmente difíceis. — Por favor, será que poderíamos falar de outra coisa? — É claro, minha querida. — Concordou Luciano. — Desculpe. A conversa se desviou para a cidade. Luciano e Jerusa queriam saber tudo sobre Cabo Frio, e Clarissa e Bílio trataram de os esclarecer. Quando finalmente chegaram, Luciano estava louco de vontade de conhecer a praia. Ao contrário da irmã, não sofreram nenhuma experiência trágica a bordo do navio, e muito apreciaram a travessia. Jerusa não. Enjoaram a viagem inteira e quase não conseguiram manter nada no estômago. Mas Luciano estava extasiado. Concordava com Clarissa que o lugar era belíssimo. Ao ver a praia, chegou a perder a fala. Nunca havia visto tanta beleza junto. — É mesmo muito bonito. — Concordou Jerusa. — Como o mar adquirir essa cor? A coloração varia de acordo com a profundidade da água. Esclareceu a Bílio. Onde o azul é bem escuro, é mais fundo. E à medida que vai ficando mais raso, também a água vai clareando. Até atingir esse verde claro que vocês estão vendo. — É mesmo uma beleza. — Vamos entrar? — Convidou Clarissa. — Devem estar cansados e com fome. Se desejarem, depois podemos passear na praia. — Estamos mesmo com fome. Assentiu Luciano. A comida do navio não era lá das melhores. — É verdade. — Falou Jerusa. E você sabe como Luciano foi acostumado por sua mãe, comendo os quitudes mais deliciosos. Pôs vão experimentar as mais variadas delícias. — Verdade? Quem é a cozinheira? — Eu mesma. — Você? — Sim. — Mas e os criados? — Não há criados aqui. A pressão se abriu em responder. Clarissa mostrou-lhes o quarto que eles haviam preparado. Apesar de acostumada ao luxo da fazenda e da capital, Jerusa era pessoa simples e não se incomodou com a decoração sem requins. Luciano, por sua vez, não prestava atenção naquelas coisas. Só o que queria era uma cama confortável e macia para descansar. — Bem — falou Clarissa. — Logo após Tião colocar as bagagens no chão, agora vou deixá-los descansar. Se quiserem tomar um banho, Tião lhe traz as águas. Mais tarde, virei buscá-los para o jantar. — Quando iremos conhecer os filhos do Senhor Abílio? — Quis saber, Jerusa. — Na hora do jantar. Agora sinta-se à vontade e descansem. Depois nos veremos. Temos muito o que conversar. Clarissa saiu e Tião foi logo atrás dela. Vendo-se a sós no quarto, Luciano foi até a janela e olhou o mar. Era lindo. Virou-se para Jerusa e perguntou. — E então o que me diz? — Não sei bem, o lugar é bonito, mas não creio que seja muito civilizado. — Bom, isso é. Pelo que pude perceber, parece mais um vilarejo. — De qualquer forma, as belezas naturais compensam a falta de urbanização. — Sério? — Creio que sim. É o que me diz de nosso anfitrião. — Senhor Abílio? — Não sei. É estranho. Muito formal. Acho que é o jeito dele. Pelo que sei, é um homem castigado pela vida. Será que a primeira mulher morreu mesmo leprosa? — Não sei. É o que dizem. Meu pai me contou que ela se matou. Talvez não tenha conseguido suportar essa doença horrorosa. — Que tristeza. — E a pobre Clarissa vir parar no meio de tanto infortúnio não é justo. No entanto, essa agora é sua realidade. E ela não me pareceu assim tão infeliz. — Sabe que também reparei? Será que ela gosta do senhor Abílio? — Não sei. Tudo é possível. Os dois estavam exaustos. A viagem foi cansativa e demorada e eles, depois de se banharem na água, que Tião lhes trouxeram, deitaram-se para descansar e acabaram adormecendo. Acordaram com batidas na porta. Luciano foi o primeiro a despertar e esfregou os olhos, tentando enxergar na escuridão. Já era noite e ele acendeu a vela na mesinha ao lado, cutucando Jerusalém ao se levantar. Correu a abrir a porta e Clarissa entrou, linda e sorridente, convidando-os para o jantar. — Venham, o jantar está pronto. E os filhos do senhor Abílio já estão lá embaixo, ansiosos para conhecê-los. — Não entendo, Clarissa — falou Jerusalém, sonolenta. — Por que é tão formal com seu marido? Clarissa parou e olhou para ela com ar de dúvida. Nunca havia pensado naquilo e, por isso, não sabia o que responder. — Por quê? — repetiu ela. — Não sei. Acho que é porque não o vejo como meu marido, mas como um comandante a qual se deve respeito e obediência. — Que horror! — Sim, é um horror, embora isso não funcione muito comigo. Jerusalém riu e ela continuou. — Você me conhece e sabe como é o meu gênio. Não gosto que me dominem. — Nem me falem — concordou Luciano num gracejo. — Imagino que o senhor Abílio deve estar passando maus momentos com você. — Mais ou menos. — Bem, agora é a pressa. Vocês estão todos esperando. Quando Jerusalém conheceu os filhos de Abílio, sentiu um estranho pressentimento. A menina era adorável, mas o rapaz tinha algo de esquisito que ela não soube definir. Olhando para ele e Clarissa, Jerusalém sentiu um perigo rondando o ar. Ele era extremamente bonito, forte, viril, e seu olhar vivaz deixava entrever sua simpatia por Clarissa. Ela achou aquilo muito perigoso. Clarissa casara-se forçada com o senhor Abílio, mas não estava feliz. Será que a cunhada tinha um caso com um enteado? Jerusalém olhou de seus laio para Luciano, mas ele não percebeu. Estava entretido com a conversa ingênua de Angelina e nem reparou muito em Vicente. O rapaz, por sua vez, não demonstrou o menor interesse em seus hóspedes. Comprimitou-os educadamente, mas não lhes dedicou muita atenção. Terminada a refeição, Clarissa e Angelina começaram a tirar a mesa, levando-os pratos para a cozinha, lembrando-se de que o senhor Abílio lhe dissera que não havia empregados. Jerusalém se prontificou a ajudar, imediatamente se levantou e pôs-se a recolher a louça também. Depois que retiraram tudo, Clarissa apanhou uma terrina e começou a lavar pratos e travessas. Jerusalém estava impressionada, mas não disse nada. Não queria desgostar a cunhada. Ao invés disso, apanhou um pano sobre a mesa e começou a enxugar a louça que Angelina ia guardando. Enquanto isso, Abílio permaneceu sentado, fumando seu charuto, fazendo companhia a Luciano. É muito bonita a sua casa, disse ele para puxar conversa. Obrigado, respondeu Abílio tentando parecer interessado. E o senhor foi muito gentil em nos receber. Foi um pedido de Clarissa e não pude deixar de atendê-la. Espero que a presença de vocês a alegue um pouco mais. Minha irmã não está feliz? Não se trata disso. Mas eu sei que não é lá muito agradável ter que abandonar a família para viver com um estranho. Por mais que se acostume, nunca é a mesma coisa. É verdade, fez Luciano admirado. Clarissa se dá muito bem com seus filhos, principalmente com Angelina. Ela é uma menina encantadora. É sim, e gosta muito de Clarissa também, pude perceber. Logo as moças retornaram à sala e Clarissa chamou-os para um passeio na praia, aproveitando o luar. A ideia entusiasmou Luciano, que pediu licença para acompanhá-las. Abílio não queria ir. Precisava resolver uns assuntos, mas eles podiam ficar à vontade. Enquanto se retiravam, Abílio puxou Clarissa pelo braço e sussurrou em seu ouvido. Lembre-se, ninguém deve ir ao quarto de Leonor. Clarissa puxou o braço e encarou com um olhar frio, dizendo secamente. Não se preocupe, ninguém tem o que fazer lá. E sai o porta fora ainda a juntar-se ao irmão, Jeruz e Angelina partindo com eles em direção à praia. O Natal se aproximava e Clarissa conseguiu convencer Abílio a darem uma festa. As crianças ficaram entusiasmadas, principalmente Angelina, que sonhava em ganhar uma boneca nova. Desde que a mãe se fora, nunca mais ganharam um presente. Sabendo disso, Clarissa foi ter uma conversa com Abílio. Boneca? Perguntou ele surpreso. E pra que Angelina quer uma boneca? Para brincar, respondeu Clarissa impaciente. Pra que mais seria? Ele pensou durante alguns instantes e acabou por lhe dar razão. Antes de Leonor adoecer, sempre havia festa em sua casa. Mas depois de sua partida, nunca mais comemoraram nada. Nem Natal, nem aniversários, nada. Talvez já fosse mesmo hora de levar alguma alegria para o seu lar. Está certo, Clarissa me convenceu. Ainda essa semana vou ao Rio de Janeiro para comprar uns presentes. Que ótima ideia. Não gostaria de ir? Uma nuvem sombria passou pela sua mente e ela objetou. Não, seu Abílio, obrigada. Prefiro ficar por aqui. Temos convidados e não gostaria de deixá-los sozinhos. Dali a dois dias, Abílio partiu sozinho para o Rio de Janeiro. Deixando a casa aos cuidados de Tião. Depois de sua partida, Luciano e Jerusa sentiram-se um pouco mais aliviados. Apesar de cortês, o senhor Abílio era um homem estranho e distante. E por mais que se esforçasse, não conseguia ocultá-los desagrado. Que tal passearmos na praia? Sugeriu Luciano, completamente seduzido pelos encantos do mar. Agora, Jerusa tentou protestar. O sol já vai quase a pino. Ora, Jerusa, não seja desmancha prazeres, tornou Luciano. Ainda temos tempo antes da hora do almoço. E podemos levar nossas sombrinhas, concluiu Clarissa. Jerusa ergueu os ombros vencida e acabou por concordar. Está bem. Luciano sempre me convence mesmo. Ele instalou-lhe um beijo na face e os três saíram para a praia. Fazia um dia muito bonito. Com algumas poucas nuvens brancas, a salpicar o azul do céu. Soprava uma brisa suave e refrescante, que arrefecia o calor dos raios solares e os três puseram-se a caminhar. Luciano arregaçara as calças e tirara a camisa, caminhando por dentro d'água e molhando-se até a cintura. Mas atrás, Clarissa e Jerusa, protegidas pelas sombrinhas, seguiam de braços dados conversando. Ontem à noite, ouvi um barulho estranho, disse Jerusa. Foi o vento. Retrocou Clarissa, rindo. É assustador, não é? Nem me fale. Eu afundei o rosto no peito de Luciano e não quis nem abrir os olhos. Clarissa soltou uma gargalhada e continuou. Não me admira, eu bem queria lhe avisar, mas quando começou a ventar, vocês não apareceram e eu não quis incomodar. Pensei que não estivessem com medo. Luciano não estava, mas eu fiquei apavorada. Nunca havia escutado o barulho tão aterrador. Clarissa silenciou por alguns minutos. Quando voltou a falar, tinha a voz grave e preocupada. Jerusa, posso lhe contar uma coisa? Não vai ficar com medo, nem jogar-me louca? Não, o que é? Pode contar. Você sabe que seu abelha era viúvo, não sabe? Sei. Pois é, sua primeira esposa morreu de lepra. Então é verdade, mas que horror, Clarissa. É sim, mas isso não é o pior. Creio que o espírito de Dona Leonor não encontrou ainda a paz. Como é que você sabe? Sei porque ouço coisas pela casa. Como assim são fantasmas? Às vezes ouço um gemido, um lamento, como se alguém estivesse em profundo sofrimento. Não será o ruído do vento? Não, é diferente. Por detrás dos uvos da ventania, posso perfeitamente distinguir um gemido de dor. É apavorante. Credo, Clarissa. Assim você me assusta. Não seja boba. Os gritos costumam partir do segundo andar. Mais precisamente do quarto do fim do corredor, que foi de Dona Leonor. E você acha que são dela? Tenho certeza. Mas por que? O que ela quer? Acho que ela está atormentada porque se matou. E é por isso que quero ajudá-la. Ajudá-la? Mas como? Tenho ido constantemente ao seu quarto para rezar pela sua alma. Você é louca ou o quê? E se o fantasma de Dona Leonor aparecer para você? Já pensei nisso e confesso que não sei o que faria. Acho que morreria de medo. Clarissa, decididamente você é louca. Eu sei. Mas não posso evitar. Assumi esse compromisso e pretendo realizá-lo. E sabe o que mais? O quê? Outro dia eu estava rezando quando ouvi batidas na parede. Batidas? Como assim? Era um bum, bum, bum assustador. Parecia que alguém socava ou batia com alguma coisa na parede do quarto. Fiquei apavorada. E o que era? Não sei. O senhor Abila apareceu, pediu-me para sair e trancou-se lá dentro. Depois disso não ouvi mais nada. Estranho? Sim, muito estranho. O que acha que era? Acho que o espírito de Dona Leonor deve ter ficado enfurecido com a minha presença ali. Nossa Clarissa, e o que você fez? Nada. Fui embora e no dia seguinte lá estava eu de novo. E os barulhos pararam. Desde aquele dia não os ouvi mais. Isso foi há muito tempo? Não. Foi pouco antes de vocês chegarem. Jesus apertou o braço de Clarice e balbuciou. Tem razão. É mesmo assustador. Também acho. Mas não posso me deixar intimidar por um espírito que ainda está confuso e atormentado. É meu dever como cristã ajudá-lo a encontrar a paz. Tem certeza disso? Tenho. Por quê? Por nada quero dizer. Isso me parece tão aterrador. Até que agora já estou me acostumando. Os gemidos até soam familiares e aquelas batidas, se tornarem a acontecer, não me pegaram mais de surpresa. Pouco depois já era hora de voltar e Luciano juntou-se a elas. O rapaz estava tão feliz que até Clarissa se espantou. Parecia que estava em casa. Sinto-me tão bem aqui, disse ele. É como se tivesse passado a minha vida toda perto do mar. É mesmo, interessou-se Clarissa. Nunca havia percebido isso. É porque vivemos numa fazenda longe da praia. E as idas à capital não me propiciaram conhecer o mar com a liberdade que sinto aqui. Que bom que está gostando. Tive medo de que se sentissem aborrecidos. De jeito nenhum. Isto é, falo por mim. Não sei quanto a Jerusa. Não se preocupe, querida. Eu estou bem. Estranho um pouco a falta de comunidade. Mas já passou. E depois, só de estar junto de Clarissa, já valeu a pena. Clarissa sorriu para a cunhada agradecida. Ela estava muito feliz com a presença de Luciano e Jerusa. E gostaria que eles nunca mais fossem embora. No entanto, sabia que logo após o ano novo, eles partiriam de volta à fazenda São Jerônimo. Como está papai? Indagou ela, lembrando-se do pai. Desde que você veio para cá, ele não é mais o mesmo. Ele não diz nada, mas sei que está arrependido do que fez. Mas vive-se lamentando e suspirando pelos cantos. Mamãe é quem o aguenta. Mas e a fazenda? Está se reerguendo. O senhor e a abelha pagam um bom preço por você. Luciano censurou Jerusa. Não fale assim. Não vê que Clarissa se entristece? Não se preocupe, Jerusa. Isso não me incomoda mais. Na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. O senhor e a abelha pagam por mim. E papai me vendeu. Foi um negócio. Ou Clarissa. Acrescentou Jerusa em lágrimas. Eu sinto muito. Pois não devia. Já aceitei o meu destino. Hoje sou casada com o senhor Abelho. E diante do inevitável, devo fazer de tudo para tornar minha vida a mais agradável possível. Ele a trata com respeito? Sim. Ela hesitou. Senhor Abelho é um homem muito estranho, mas procura fazer o melhor que pode. É temperamental e áustero e não gosta de ser contrariado. Mas não é um homem mau. Se você diz, é verdade. Ele vive atormentado pela morte da mulher e não se conforma com a doença que a consumiu. Por isso é tão arredio e frio. Mas não é mau. Basta ver como o Tião gosta dele. Nesse momento, alcançaram a casa e virou Vicente, que vinha ao seu encontro. Discretamente, Jerusa olhou para Clarice e notou o ar de contentamento que ela fez quando viu. Jerusa não disse nada. Se a cunhada estava tendo um caso com o enteado, isso seria pior do que uma bomba. Contudo, Jerusa conhecia Clarice e sabia que ela era uma moça honesta e digna e jamais seria capaz de trair um marido com seu próprio filho. No entanto, o sentimento que existia entre os dois era verdadeiro e quase sólido. Ela percebeu. Olhando discretamente para Luciano, viu que ele também notara algo. Vira pelo seu olhar de desagrado que o marido percebeu a onda de emoção que irradiava daqueles dois quando se viam. E se isso fosse verdade, que eles estivessem mesmo apaixonados, a situação, além de delicada, era perigosa. Extremamente perigosa.